Olá, eu sou a Joana, tenho 16 anos e estou na classe MX2. A primeira jornada foi em frente de espada à cinta. Não correu como eu esperava, tive um pequeno percalço, logo nos treinos com não tratos. Só fiz uma volta, o que com consequência fui a última na grelha de partida. Isso condicionou-me um bocado o meu andamento, mas acho que correu mais ou menos e os meus objetivos para este ano é ficar entre os 10 primeiros. Este ano tive um bocado de dificuldade em arranjar apoios, mas este ano vou tentar melhorar para ver se me apoiam mais. Queria agradecer especialmente aos meus pais e à minha família e amigos, que têm-me ajudado a domínio e aos meus parceiros, porque sem eles eu não estaria aqui.